Olá meus amigos e minhas amigas, como estão vocês? Tudo bem? Pois é pessoal, hoje o canal Cão de Rua, com essa bela imagem que vocês estão vendo aí na tela desses filhotes bem cuidados, resgatados, né? É uma história que infelizmente acontece não só aqui no nosso país, mas em vários locais do mundo que é o abandono de animais em condições muito degradantes e às vezes que até situações que envolvem isso com a vida dos bichinhos. Nesse caso aí pessoal, vocês estão vendo aí nos braços do cuidador os filhotes que assim como a mãe, foram abandonados na beira de uma rodovia. Mas vocês vão se surpreender com o final dessa história em mais um vídeo do canal Dog Rescue Shelter Madenovac lá da Sérvia, mas a gente vai usar esse vídeo como exemplo para vocês verem que a humanidade ainda tem jeito. Se emocione com essa linda história aqui no canal Cão de Rua. Roda a vinheta! E o vídeo começa com essa imagem de cortar o coração que é dessa mãe Vê que o instinto materno até entre os bichos ele é muito forte. Olha só com o filhotinho na boca ali, tá vendo? Ela foi lá, pegou o filhotinho, colocou ali e ela viu a proximidade ali do cuidador começando a chegar e ela já se abaixou para proteger. Tem outro ali gente, no sol, olha que situação. Vê que ela tá com a língua de fora, provavelmente tá com sede, tá com fome. Não se sabe nem se tem leite suficiente para poder amamentar os bichinhos, olha só. Tem um filhotinho ali no sol quente, olha o olhar dela gente, que coisa mais comovente. Na beira da pista. Pode ver que passa ônibus para lá e para cá, tá vendo aí ó. Olha o risco que esse bichinho tá correndo. Mas ainda bem que chega o equipe do resgate, o cuidador vai chegando, não chega de uma vez como vocês podem ver, vai se aproximando com o cuidado do animal, afinal é uma mãe e ela tá ali para proteger. Mas você vê o carinho e o cuidado com que ele chega. Primeiro ali estabelecendo a confiança, tira a caixinha ali de lado onde eles foram largados. Gente, é uma ninhada, é uma família. Olha isso aí gente, olha como é que ela tá. Ela não tem nem tanta força para reagir como vocês podem ver ó. Olha o jeitinho dela ali, você vê que ele vai chegando com cuidado, passa a mão nela, faz o carinho. Estabelece uma relação de confiança, beija o filhote para mostrar que é amigável. E os bichinhos sabem, gente, você vê que ela já sabe que ele tá ali para ajudar. No meio desse calor, pega mais um filhote ali ó. Mas ele não tira da vista dela, vocês observem isso aí pessoal. Eles não saem do campo de visão dela. Pega mais outro filhote, passa na frente dela, segura, faz um carinho. Olha que coisa linda pessoal, que coisa linda, que imagem linda que a gente tá tendo oportunidade aqui. Outro filhotinho ali embaixo dela. Olha o olhar dessa mãe, olha o olhar dela. Procura ali, você vê que ela já tem uma confiança nele, achou mais um filhote. Olha só agora um, agora um mais clarinho. Olha lá, levanta ela para ver se não tem mais nenhum. Olha a confiança que ela já tá nele, gente, de cortar o coração. O sentimento de mãe dela já tá mostrando que ali tem uma pessoa que veio para ajudar. Vê que ele balança a caixa ali, limpa né, para colocar os filhotes lá dentro. Sabe-se lá como eles estão, se eles estão com muita fome, se faz muito tempo que eles estão por aí. A caixa já tá ali, ele pega ela no colo com cuidado, dá um carinho nela. Gente, é comovente isso aí. Para vocês verem também pessoal, que o resgate não consiste em só você chegar lá, ver o bicho, pega, joga dentro do carro e leva. Não tem todo um ritual para você conquistar a confiança do animal, principalmente nessa condição. Olha lá, colocou ela dentro da caixa, beija de novo e em nenhum momento ele deixa de fazer o carinho, de fazer o afago. Olha a preocupação dela com medo de deixar isso para trás. Olha ali mesmo depois da relação de confiança deles, ele vai pegando, vai colocando. Agora ela já tá mais tranquila, mas ela não sossega enquanto não sai o último. Ela tá vendo a caixa, tá vendo os filhotes aí, fez o carinho. Que coisa mais linda, gente, que coisa mais linda. Que vídeo lindo, meu Deus. Ali, ele imediatamente já coloca os filhotinhos ali para tentar mamar. Não se sabe se tem leite ali suficiente, né? Mas, pelo menos eles já estão numa condição de mais conforto. De repente ela nessa situação aí, às vezes acaba até... Olha só que coisa linda, ele não deixa de beijar os filhotes. Ai que maravilha. Esse olhar. Esse olhar. Mais um afago. Ela tá com sede, olha só como é que ela tá, ó. E agora ela vai ser levada para ser cuidada. Sua vida mudou, minha querida. Sua vida mudou a partir de agora, pode ter certeza. E pra melhor. Aí ele volta lá, né? Vai voltar lá pra dar mais uma conferida, pra ver se não ficou nenhum filhote ali pra trás. Dá uma olhada ali, mexe. Que às vezes pode ter ficado algum filhotinho que já tava mais debilitado, né? Podia não tá conseguindo nem mesmo fazer nenhum barulho ali pra mostrar que tava por ali. Faz essa verificação aí. A mãe já tá lá dentro do carro em segurança com os filhotes. Gente, que trabalho mais lindo. Vê se não tem nenhuma pista, algum papel que tenha deixado. E olha só que beleza. Olha só que maravilha. Olha, 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 olha a olhada dessa mãe agora, olha. Olha que coisa mais linda. Já tá aí tomando aquela aguinha fresca, já preparando, vai se alimentar. O cuidador tá ali, ó. Já bota a comidinha pra ela, chama ela. Olha só. Já tá comendo aquela... Ah, que maravilha. Que beleza, gente. Olha só. Agora sim, né, mamãe? Vai poder alimentar seus filhotinhos de segurança no local, né? Bem cuidadinha. Olha só que... Olha os bichinhos aí, ó. Caminha limpa, bem cuidada, comida. Ela deita ali pra aconchegar os bichinhos. Olha só que maravilha. Gente, o sentimento de mãe é maravilhoso, né? Mãe é mãe, independente da espécie. Se é ser humano, se é cachorro, se é gato. Vai colocando ali os filhotinhos pra mamar. Agora, olha só que coisa linda. E ela sabe, ela sabe que tá recebendo bem. Pessoal, se tiver a oportunidade de fazer o bem, façam. Que os bichinhos sabem retribuir, eles sabem. Ali, ó. Já vai ajeitando ela pra ela ficar mais confortável. Colocando os filhotinhos ali. Olha que imagem mais linda, gente. Que imagem mais linda essa. Olha a tranquilidade que ela tá. Ela tá sabendo que tá sendo bem cuidada. Olha esse olharzinho dela. Olha a diferença do olhar dela agora, naquela hora que a gente viu, né? Pois é, pessoal. E é com essa imagem linda, né? Que a gente encerra esse vídeo. Eu vou pedindo a você, se você não é inscrito, você se inscreva no nosso canal. Pra que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. E que nós temos vídeos também que nós alimentamos os cães, né? Os cães de rua com ração. A gente tem planos muito bons pra esse projeto. E a gente pede que você colabore conosco apenas assistindo os nossos vídeos. Compartilhando. Pra que a gente leve mensagem de conscientização. Mensagem de amor. Mensagem de cuidado. Com os bichinhos que vivem em condição de rua, tá bom? Canal Cão de Rua. Fazendo a diferença. Fechando com essa imagem linda. Fechando com chave de ouro. Pra essa mamãe e pra esses filhotes. Que tiveram a sua vida transformada duas vezes pela ação do ser humano. Uma para o mal. De ter sido abandonada à beira de uma rodovia. Sem alimento. Ela e os filhotes. Entraiz a própria sorte. E pelo bem. Quando veio a equipe do Dog Rescue Shelter. Lá da Sérvia. E fez esse resgate. Pra vocês acessarem o link do canal do Dog Rescue. Eu tô colocando aqui no título em azul o arroba Dog Rescue. Pra que você possa clicar no canal deles e conhecer o trabalho maravilhoso que eles fazem. Mas antes, conheçam os outros vídeos do nosso canal. Canal Cão de Rua. Fazendo a diferença. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.